Solta a pisadinha, vai! Lonzinho Divulgações, só na pisadinha! Vai! Chema! Vai! Eita porra Lãozinho de divulgações Só na pisadinha Shame E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Eu sou doido, rapariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Chame É pra bater no paredão Tome no espelho Vem, vem, vem Lãozinho de divulgações Só na pisadinha Bora meu parceiro do confetor, então junto, hein Bora meu parceiro do paredão Chama O celular acabou Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois me pede dinheiro E passo o dia no salão E só gastando o meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Eu sou doido, rapariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Eita porra Vem, vem Se ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Eu sou doido, rapariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Eu sou doido, rapariga Explodiu Explodiu Chama Bora meu parceiro do safari Tamo junto, hein É pra bater no paredão Chama Bora o assalino lá Doca aí Fite treme, treme Amor que é de Nicarão Tamo junto O celular tocou Eu fui atendendo no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturba no dia inteiro Manda mensagem de amor E depois me pegue dinheiro E passo o dia no salão E só gastando o meu dinheiro E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Eu sou doido, rapariga Ela não é damada Mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Eu sou doido, rapariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Chama Vai o Wesley Sander É pra tocar no paredão Isso é tomando a pisadinha Bora, mas tá devido, tamo junto, hein Estoura aí E moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar De se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Bora, golfe sem noção E moça, você é safada Lãozinho, divulgações Só na pisadinha Mas é muito nova Pra brincar De se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Eu vou te levar Porque a baré Você vai amar E sentir Vou te dar Muito prazer E moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar De se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Bora, patrícia, linha Estamos juntos, hein Bora, foguetinha Bora, paredinho Do moleque Tamo junto, hein Bora, meu parceiro Isaacson É pra jogar no paredão Isso é turmão da pisadinha Mãozinho, divulgações Só na pisadinha Essa música eu não tenho tempo Mas já tá chato demais Tu é ceia de frescura Não me deixa em paz Quando eu saio Tu reclama É melhor parar por aqui Fica só fazendo um charme Mas não quer me assumir Olha, tu quer o dengo Mas não quer assumir o dengo Tem ciúme da rovinha Que dá em cima do dengo Olha, tu quer o dengo Mas não quer assumir o dengo Tem ciúme da fumada Chama Pô, que dá, meu filho Pô, que dá, meu filho Pô, que dá, meu filho O Pedro é filho O Pedro é filho Pô, que dá, meu filho Pô, que dá, meu filho Pô, que dá, meu filho O Pedro é filho O Pedro é filho É baladinho No paredão Chama Bora lá sorrindo, toca aí, fit, treme, treme Em nome de Fá Produções, que é o Beco Vidal Bora lá de um rei do pizê, tamo junto, hein E pra música eu não tenho tempo, mas já tá chato demais Tu é cheia de frescura, não me deixa em paz Quando eu saio tu reclama, é melhor parar por aqui Fica só fazendo charme, mas não quer me assumir Agora tu quer o dengo, mas não quer assumir o dengo Tem ciúme, dá pro mato, que tá em cima do dengo Tu quer o dengo, mas não quer assumir o dengo Tem ciúme, dá pro mato, que tá em cima do dengo Por que der meu filho, por que der meu filho Por que der meu filho, o Pedro é filho, o Pedro é filho Por que der meu filho, por que der meu filho Por que der meu filho, o Pedro é filho Chama! Isso é tu mão da pisadinha Bora meu parceiro, sangue pra ACDs, bora junho no paredão Alô, para de engrandes, vai Bora meu parceiro, bairro, são divulgações, estoura aí Música 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 Música